Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quis falar pra vocês sobre a minha experiência como extra e dar algumas dicas pra vocês conseguirem ser efetivados no emprego de vocês. Agora chegou o final de ano e muitas meninas estão me mandando mensagem que graças ao meu outro vídeo conseguiu arrumar um emprego. Então agora quer saber como continuar? Eu vou dar umas dicas do que funciona pra mim e eu espero que funcione muito pra vocês. Então, bora lá. Gente, pra eu falar pra vocês o que vocês devem ou não fazer, não tem como eu ser a pessoa mais fofa do mundo. Então eu vou ser direta e reta. O primeiro passo e a primeira coisa que eu fiz é ser grato. Vocês até então estavam desempregados, então agora vocês são extras, vocês conseguiram um emprego, então comece sendo grato. Sendo grato pelo que vocês têm e antes de querer qualquer outra coisa, agradeça, porque vocês conseguiram já e é o primeiro passo. E uma coisa muito importante que é mais pra quem está no primeiro emprego do que pra quem é só extra, é que a gente é tímido, a gente morre de vergonha e a gente pensa que todo mundo ali estará ali pra nos julgar. Então você acha que, ai meu Deus, vão todo mundo rir de mim, se eu falar errado, se eu fizer alguma coisa errada, o que vão pensar de mim e tudo mais. Gente, vocês, eu, nós que entramos de extra, a gente vê as outras pessoas como únicas, porque ali são os vendedores fixos, que são extras também com você, a gerente e tal, nós ver as pessoas únicas. Quem já estar ali, que está ali há 3, 4 anos, vê a gente como só mais um extra. Tipo assim, óbvio que eles vão ajudar a gente, vão ser receptivos, mas pra eles nós vamos ser só um extras. Eles vão estar cagando, a gente está cagando, se a pessoa abordou errado. Errado não, porque não tem certo ou errado em vendas, mas em questão de tipo assim, ah, se você saiu bem, se você saiu mal, se você foi tímida, se você fez um vendão, se você fez uma vendinha, ninguém está ali pra te julgar. A gente chega e pensa, meu Deus, está todo mundo nos observando, e na verdade não. Óbvio que o gerente vai estar te observando, o subgerente também, mas os seus companheiros, as pessoas que estão querendo vender também, bater meta, ninguém vai estar nem aí pra você. Então vamos parar de ter vergonha, já começa aí, ninguém está ali pra te julgar, então vamos perder a vergonha que é mais fácil, o resto dá certo. Uma dica bem importante, que eu acho que faz a diferença, é você se mostrar interessado em conhecer a marca. Tipo, tem a iniciativa de conhecer, não só a Melissa, mas no lugar que você estiver, se vocês estiverem trabalhando numa loja de celular, conhecer os aparelhos, se vocês estiverem trabalhando numa loja de roupa, decorar os preços, saber o nome das blusas, e por aí vai. Porque se tem uma coisa chata, é você trabalhar com a pessoa, tipo, vai, o dezembro inteiro, chega dia 25 de dezembro, ela está lá desde o dia 1º de novembro, ela está te perguntando o valor da boemia. Tá entendendo? Então, tipo, tem o site, o tempo que você estiver livre na loja, tem os valorzinhos também. Então é óbvio, no começo você não é obrigado a saber de tudo, as pessoas vão te ajudar sim, eu não me importo de ninguém me perguntar nada, muito pelo contrário, quando eu vejo que a extra está meio perdida, eu já vou lá e ajudo ela. Mas o tempo todo, tipo, você está vendendo o mesmo produto todo santo dia, você não decorar, você não procurar se informar, ou conhecer melhor o produto que você está vendendo é um ponto negativo. Então é bom a gente se manter informado e conhecer a marca certinho. Uma coisa que também é muito importante, mas que a maioria de vocês sabe, mas é bom sempre lembrar, ser pontual. Não só em questão de horário, você chegou, é o seu horário bacana, mas em questão de tudo, você sabe que você tem que trabalhar maquiada, chegue maquiada. Você sabe que no seu trabalho a unha tem que estar feita. Não que todo trabalho tem que fazer isso, mas eu estou dando um exemplo. Então, tipo assim, se você sabe que é a sua obrigação, faça, não espera que a pessoa te cobre. Você sabe que todo dia, quando você chega, você tem que assinar o ponto. Chega e assina o ponto. Tá? Ai, mas eu não lembro das coisas futuramente e tal, eu vou esquecer. Tenta lembrar pelo menos enquanto você é extra, amor, para você ficar ali. Depois você vai esquecer, ó, mas vamos tentar lembrar, pelo menos no começo. Uma coisa que é uma cilada e que às vezes a gente pode cair, é em se espelhar os demais nos outros, tipo negativamente. Tem uma vendedora que não é extra, ela é uma vendedora fixa, e ela trabalha lá na loja que você entrou há uns dois anos. Todo mundo te fala que você tem que descer seis caixas, mas a fulaninha desce três e ela tá lá há quatro anos. Ah, se fulaninha desce três, eu vou descer três também. Não se esperem nas pessoas negativamente. Se fulaninha desce três, problema da fulaninha, ela sabe onde o calo dela aperta e vocês sabem de onde vocês apertam. Então, vamos seguir as regras. Claro que se for um dia de muito movimento, as regras existem exceções e tudo mais, mas vamos tentar fazer o certo, a gente, o certo para a loja e o que foi nos ensinado. Depois você vai pegar o seu perfil de venda, você vai conseguir moldar as pessoas ao seu jeito, tipo, a gerente vai entender o jeito que você trabalha, mas quando você entra, você tem que fazer o certo. Então, se fulaninho desce três, se fulaninho desce oito, você tem que descer seis, desce no mínimo seis. Ai, Roberta, mas você só tá falando de comportamento, você não tá falando sobre dicas de vendas. Então, uma dica que é muito boa, na verdade não é boa, mas a maioria de todos os extras que entram, eles ficam apavorados em atender vários clientes ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, mas a loja tá cheia, fulaninho vai esperar, fulaninho vai ficar bravo. E tem gente que fica tão nervosa a ponto de nem abordar duas pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que se a loja estiver cheia, faz toda a diferença, porque enquanto as pessoas estão atendendo dois, três, você tá em um. Então, uma coisa que eu sempre levei pra mim, e até algumas pessoas quando entram e tem esse problema, eu falo pra elas. O cliente, quando ele entrou na loja, ele viu que a loja estava cheia. Principalmente na milícia, que existe fila em dezembro pra entrar e pra sair. Então, quando o cliente sai pra comprar presente ou alguma coisa pra você, dia 24 de dezembro, ele sabe que vai estar cheio, ele sabe que ele vai ter que esperar. Então, não se apavore pelo cliente. Ele entrou em uma loja cheia e ele tem que esperar. Você faz o seu trabalho, você tenta ir o mais rápido possível, lógico, mas você não precisa ficar nervoso, você não precisa correr, você não precisa se desesperar. Se o cliente entrou numa loja cheia, é porque ele sabe que ele vai ter que esperar. Então, partindo desse princípio, você consegue levar tudo numa bola. Cachorro, não me atrapalha! Isso que eu falei pra vocês agora de ser rápido. Eu vou falar pra vocês como que aconteceu pra mim, na milícia mesmo, contar a minha história. Lá foi o meu primeiro emprego, como eu falei pra vocês, com vendas. E eu entrei lá, tipo, perdidaça, perdidaça mesmo, porque eu era uma pessoa tímida. Eu nem falava com as pessoas direito, então imagina, eu preciso trabalhar com o público. Eu entrei perdida. E eu fui fazendo o quê? Eu já gostava da marca antes, os nomes e tudo. Quando eu soube que eu ia entrar, eu já decorei tudo, eu já fiquei no site decorando um por um, um por um. E quando eu entrei, em questão a isso, eu já estava segura. Mas sobre atender várias pessoas ao mesmo tempo, isso eu não conseguia. Então, em momento nenhum, eu me cobrei. Eu deixei acontecer, tipo, naturalmente. E eu acho que isso é bom, tipo, em todo momento, em todas as coisas da vida. Você ser grato, se esforçar e deixar acontecer naturalmente. O meu primeiro cliente que eu atendi dois juntos foi assim. Num sábado, eu tinha entrado em novembro, um sábado que deu uma enchidinha a loja. Eu estava atendendo um cliente. O outro cliente brotou pra mim, moça, pega essa daqui. Aí eu fui e peguei. Sabe, eu não fiquei, meu Deus, desesperada pra atender um segundo cliente. Ai, não, meu Deus, eu preciso... Gente, não precisa de desespero. Faça tudo no tempo de vocês. Vocês não precisam provar pra alguém. Ai, meu Deus, mas ela, eu preciso mostrar que eu consigo. Não, a pessoa vai estar te observando, ela vai entender tudo. Então, fique calmo e tenta fazer tudo no tempo de vocês. Ai, eu cheguei do trabalho agora há pouco, né? Uma coisa que eu faço também, que eu não sei se é uma dica e se vai ser bom pra vocês, que cada um tem um jeito de fazer isso. Eu anoto todas as minhas vendas aqui na minha mão. Tem pessoas que anotam as vendas no papelzinho e tem pessoas que não anotam. Eu gosto de ter um controle pra saber que eu sou uma pessoa meio desconfiada. Então, tipo assim, todo... A maioria dos lugares que você trabalha, se você for trabalhar num clube Melissa, vai ter o caixa que vai lançar as suas vendas. E todo mundo erra, gente. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Às vezes pode acontecer do caixa passar sua venda pra uma outra pessoa, tipo, sem querer mesmo. Então, como eu sou meio desconfiada, eu gosto de ter o controle do que eu vendi. A maioria das pessoas gostam de fazer isso. Tem gente que anota num papelzinho e guarda no bolso. Eu, no começo, tentei dessa maneira. Mas não deu certo pra mim, porque eu perdi o papel o tempo inteiro. Aí eu comecei a anotar na minha mão. Eu pareço uma louca? Eu pareço uma louca. Às vezes eu vou sair um exemplo. Vai, eu trabalhei num dia de muito movimento. Não cabe na minha mão, eu venho pros dedos, aí vai descendo, aí eu tenho que apagar e marcar de novo. Mas é uma forma pra mim de dar certo. Como eu faço? Eu vou anotando as vendas aqui. Aí chega o momento do dia que eu tô suave, aí eu vou, somo todas elas, aí apago e deixo o total aqui em cima. Aí vou marcando o restante. E é sempre pra eu ter o controle das minhas vendas. Pra você também não ficar precisando... Ai, eu quero ver o ranking. Ai, eu quero ver, será que eu consegui? Será que o fuluninho vendeu? Será que eu não vendi? Então é bom você sempre ter o controle das suas vendas. Eu anoto isso daqui na minha mão e me ajuda a ter controle e tudo mais. Mas tem gente que não anota e também isso daí vocês vão aprender com o tempo. Ai, gente, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, porque eu acho que isso é o necessário, assim, o básico. Ah, uma coisa que eu também não sei se cabe nesse vídeo, mas que acontece muito e sempre vai acontecer com vendedores, as pessoas são muito mal educadas com a gente. As pessoas vêm na gente, não sei, um monstro. E, tipo, é normal, às vezes você vê um... Você mesmo, que é vendedor, você vai numa loja ou a pessoa te atende e você vê ela um monstro. Então, tipo assim, vai acontecer muito, muito, muito da pessoa entrar e você falar Ah, boa tarde, a pessoa não te responder. Vai acontecer. Ou vai acontecer de, tipo, ela te responder e ser muito grossa, tipo, atendimento inteiro. Tipo, te tratar feito um lixo. Então, tipo assim, essas coisas vão acontecer bastante. E você tem que entender que, tipo, não é pessoal. Você foi lá pra ver se a pessoa te tratou mal, tenta não levar isso pro coração. Porque senão, na sua próxima venda, você já vai, putz, meu, eu sou meio ruim. Sei lá, então não leva isso pro coração. O cliente te atendeu mal, o problema do cliente, ele é mais educado, vida que segue. Você tá ali fazendo o seu trabalho. Não tenha vergonha. Não fique com essas coisas de, ai, meu Deus, ele me tratou mal, por que será? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, vocês não fizeram nada de errado. Vocês estão ali pra fazer o trabalho de vocês. E se ele não respeita, o problema é dele. E por último, se vocês fizeram tudo isso que eu falei e não deu certo, vocês não foram efetivada, passou o final de ano e vocês foram dispensados, sejam gratos. Vocês tiveram uma experiência, vocês trabalharam em uma marca boa, vocês adquiriram conhecimento e vão estar mais seguros para o próximo emprego. Gente, que nem... Novamente, eu vou dar um exemplo na minha loja. Entram sete extras... Eita! Entram sete extras. Normalmente, tem vaga para dois. Então, tipo assim, se os sete forem bons ou se cinco foram bons, as pessoas têm que escolher os outros dois. Então, tipo assim, às vezes vai rolar e às vezes não vai rolar, mas tudo é experiência. O que acontece na empresa que eu trabalho também é assim. Por exemplo, as pessoas foram boas, mas aí não tinha vaga. Se dali dois meses precisarem, vão chamar. Ou então, se uma loja, tipo como é franquia, uma loja de São Vicente, eu trabalho em Praia Grande, uma loja de São Vicente precisar, eles vão pegar a indicação nossa. Então é isso. Vocês têm que se dedicar ao máximo, mas se não der paciência, vocês têm que ser seguros do que vocês estão fazendo. Por isso que eu falo, não se desespere, não faça nada na pressão, não tente conquistar as pessoas, tipo, sendo falso ou forçando uma situação. Não precisa. Façam o trabalho de vocês, tentem ser naturais, tente ser certinho que tudo vai fluir da melhor maneira possível. O que for pra ser, será. Então é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, nem que seja um pouquinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que me ajuda bastante. Dá like no vídeo. Me segue lá no Instagram pra vocês acompanharem tudo. Eu compartilho bastante da loja com vocês. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.